Quantos anos ficou em Blumenau? Seis anos. Seis anos. E aí depois, Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro, não sei por quê, nem tinha terminado os seis anos em Blumenau, né? Aí o Núcio me liga, ele me diz assim, Negri, você está pronto? Ui, Jesus! Está pronto para quê? Nossa, ele é muito bom, né? Para preparar as pessoas, né, amor? Ele é maravilhoso para preparar. Negri, você está pronto? Está pronto para quê? E aí, faz nem seis anos que estou aqui, você está pronto? Porque vai ser transferido. Eu? Eu transferido? Mas aonde? Ele falou, Santo Amaro. Naquela altura, eu não sabia que Santo Amaro fazia parte de São Paulo. Eu pensava se fosse lá no Piauí. Eu digo, ah, é no Piauí? Mas que é Piauí? Ele é napoletano. Mas que é Piauí? Santo Amaro e São Paulo. Eu falo, pai, eu vou procurar no anuário católico, 3 milhões e meio de habitantes. Jesus amado. 240 padres. Pelo amor de 113 paróquias. Acho que o Papa induidou, né? Porque não anda uma diocese desse tamanho aqui. Mas o Papa está sabendo o que está fazendo? Será que ele não se enganou com outro negri? Não, não, é você, é você. Você tem que ir lá, etc, etc. Bom, eu digo, o que eu vou fazer? Vou arrumar as minhas malas e quando eu tiver que ir, vamos lá. Mas vai lá como coadjutor. Então, não como bispo titular. Me deixou um ano como coadjutor antes. Porque o coadjutor já tem direito à associação. Tem direito à associação. Nomeado com direito à associação. Sim. Como que chegavam os comentários? Que, por exemplo, às vezes tem um padre de uma certa relevância na mídia. E aí o bispo é transferido. Ah, o senhor vai ser bispo na diocese do padre Marcelo? Na diocese de Freigilson? Na diocese... Ah, o bispo não, mas a diocese é eu que vou ser o bispo. A diocese não é dele. Mas isso o senhor escutava muito, não é? Porque veio umas perguntas da Folha de São Paulo. Eles me perguntaram, sim. Bom, na Folha de São Paulo apareceu que eu sou progressista. Não sei onde que eles foram buscar que eu sou progressista. Nunca foi. Nunca, não sei o que é progressista. Mas, em todo caso, eles perguntaram, então, como é que vai ser o bispo de padre Marcelo? Eu digo, olha, antes de tudo, porque o Freigilson ainda não tinha saído. Mas, digo, do padre Marcelo, eu considero o padre Marcelo como parte do clero. Para mim, não existe padre de série A, padre de série B, padre de série B. Agora, admito que o padre Marcelo é um grande comunicador, um grande evangelizador e fez muito bem, com certeza. Até me lembro que um artigo de Veja, eu li um artigo de Veja quando ainda não era bispo de Santo Amaro, que dizia assim, a parte, estava dizendo da invasão dos evangélicos aqui em São Paulo, a parte sul foi um pouco poupada graças à influência que o padre Marcelo tinha. Olha... Então, digo, eu falava disso, né? Então, digo, graças a Deus, o padre está colocando os seus carismas à disposição da igreja. Porque ele é igreja e trabalha com a igreja pela igreja, né? E esse fato de ter poupado muitas saídas de católicos, acredito que tenha sido um sinal bom. Eu percebo claramente, tanto o padre Marcelo, o Frei Gilson, o quanto o senhor está presente, apoia, valoriza e impulsiona o que eles fazem, né? Justamente isto é. Eu acredito que, como todos os padres, a gente tem que ter uma certa atenção, né? Uma certa atenção. Mas eu acredito que, com esses padres, tem que ter mais ainda. Que aqui, por exemplo, a nossa Diocese tem muitas novas comunidades. Muitas. Tem a Fraternidade João Paulo II. Os camelitas mensageiros. Tem os camelitas mensageiros. Tem os salvistas. Tem os discípulos de Jesus. Então, tem várias novas comunidades que surgiram e agora estão aqui, estão trabalhando, estão dando vida. Então, o bispo tem que ser como aquele que vigia, que vai vigiando um pouco toda esta realidade para que estejam todos em comunhão. Comigo, com a igreja, com o clero local, porque não podem funcionar como câncer dentro de um corpo. Eles têm que se amalgamar dentro de um contexto que já existe, né? Têm que se entrosar dentro de um contexto que já existe. Então, o meu esforço é sempre ser este elo de comunhão. Elo de comunhão entre um padre e outro, entre uma instituição e outra, dentro de uma comunidade nova e outra comunidade. Isso é um trabalho complicado. Eu admito que não é fácil. Muitas vezes, assim, a gente percebe uma certa dificuldade, né? Mas, pelo menos, se nós falamos de todos os padres sem distinguir um outro, eu vejo que aqui em Santo Amaro os padres são muito obedientes. Eu vejo que quando nós organizamos uma missa diocesana, um curso de formação, a maioria aparece. A maioria aparece. E, realmente, tem um sentir comum, né? Que eu acho que todo mundo apoia a diocese, a igreja, caminha junto, faz o esforço, realmente. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.